Tem imagens do primeiro caso? Tem imagens do primeiro caso. Um homem foi assassinado na meia desta quarta-feira aqui em Cuiabá. O corpo foi encontrado em um canteiro da avenida Fernando Correia. Fernando Correia com o Miguel Sutil. Quem tem os detalhes é o Serginho, é isso? Serginho Lapada, bom dia, bom trabalho, bem-vindo! Tô só esperando reestabelecer a comunicação com o Serginho Lapada. Serginho Lapada tá pronto, posicionado, tem as informações. Tô só reestabelecendo a comunicação com ele pra que ele possa compartilhar com você todos os detalhes. Todos os detalhes, enquanto isso, imagens na tela do repórter cinematográfico Daniel Alves. Corpo que foi localizado na região da Fernando Correia. Esse aí é o viaduto da Fernando Correia com o Miguel Sutil, é isso? Exatamente isso, né? Serginho Lapada, agora sim, comunicação reestabelecida, bom dia! Bom dia pra você, meu amigo Trindade. Bom dia pra toda a audiência do SBT Comunidade na Baixada Cuiabana. Pois é, Trindade, logo pela manhã, ali na Avenida Fernando Correia, que liga a Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, um homem foi encontrado morto no canteiro central. As primeiras informações é que ele pode ter sido morto ali mesmo, no local, ou também ter vindo, correndo e caído no canteiro central. A polícia investiga porque ele foi morto com ferimentos, foi encontrado ferimentos por arma branca. O doutor Olímpio, que é o delegado que atendeu essa ocorrência, ele acredita que este homem, que ainda não foi identificado, tenha sido morto por arma branca, Trindade. E com ele ainda foi encontrado um isqueiro e também um cachimbo, que usuários de torpecente utilizam para usar droga. Logo pela manhã desta quarta-feira, já este crime violento, aqui na região central de Cuiabá, o corpo desta vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por neclopsia. A equipe da Polícia Civil, a DHPP, tenta também localizar familiares, parentes, tenta identificar esta vítima e o crime vai ser investigado. E as câmeras ali de monitoramento da região central de Cuiabá e também de comércio vão ajudar a polícia a identificar o autor deste homicídio, hoje, aqui em Cuiabá, na região central. Serginho, muito obrigado pelas informações. A gente está acompanhando em tela cheia as imagens que foram feitas pelo repórter cinematográfico Daniel Alves logo no início da manhã. Que horas, mais ou menos, Serginho, que o corpo foi localizado? Você tem essa informação para a gente? Ô, Trindade, o corpo foi localizado, já era ali pelas próximas sete e meia da manhã, quando a Polícia Civil foi acionada pelos policiais militares, porque a equipe do SAMU também foi acionada até o local. Mas, quando chegaram lá, o homem já estava sem vida. É um caso de provável execução que está sendo investigada pela Polícia Civil. Essa é só uma das mortes que foram registradas nesta manhã aqui em Cuiabá. São 10 horas e 34 minutos. Pode manter a imagem em tela cheia, pode manter a imagem em tela cheia, o corpo que foi encontrado. E aí existem duas possibilidades, né, Serginho? Que ele tenha sido executado aí ou que ele tenha sido executado em outro lugar e jogado nesse canteiro, né? Ô, Trindade, as informações preliminares, que não são oficiais, constam o seguinte, que ele pode ter vindo correndo, já machucado e caído no canteiro central. Outra informação que é a possibilidade que a Polícia investiga é que este homem tenha sido morto ali mesmo no local, com a chave de fendas. São pessoas ali que ficam na região central, Trindade, infelizmente usando droga a noite toda. E aí qualquer situação ali de briga já termina com esse tipo de ocorrência. Serginho, muito obrigado pelas informações. A gente começa o jornal. Você até percebeu que a gente começou num ritmo acelerado, muita correria aqui, porque a manhã foi movimentada. Só esta manhã três mortes foram registradas aqui em Cuiabá. Essa foi a primeira morte registrada, um provável homicídio, uma provável execução. E aí, quando a gente fala que as informações são preliminares, porque tudo ainda está no campo das investigações. Então, tudo está sendo apurado. O que acontece? Pode ser um homicídio, pode ser uma execução, pode ser um latrocínio. Pode ser uma execução, por quê? Porque esse rapaz pode ter sido condenado, por exemplo, no Tribunal do Crime à Morte. Então, os suspeitos foram até ele única e exclusivamente para executá-lo, a mando da facção, sem levar absolutamente nada. O objetivo era a morte. Mas pode ser um latrocínio se leva, por exemplo, a carteira dele, um dinheiro que estava no bolso, um aparelho celular, pratica o roubo e mata a vítima, ou mata para praticar o roubo. Então, já sai de execução e passa a ser latrocínio. E as penas do Código Penal brasileiro são diferentes para estes tipos de crime. Então, são informações preliminares, porque todas estas possibilidades estão sendo apuradas pela Polícia Civil. E é claro que câmeras que fazem o monitoramento da região podem ajudar na identificação da vítima, na identificação dos suspeitos e também nas motivações do crime. 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 Obrigado.